Então, nós estamos com uma vasta programação a partir, claro, do domingo, né? Nós temos o Domingo de Ramos, que temos a missa às 7 horas, com a saída da procissão da Igreja da Luz, Rua dos Espor. E depois viemos pela Rua Primavera, Beno Lago e até a Igreja Matriz. Então será presidida pelo Padre Jaime Lima de Oliveira essa Santa Missa, com a celebrada pelo Padre Antônio Cato. Depois vamos ter a tarde a Missa dos Ramos também, lá na Igreja do Destil. E aí, na segunda-feira, nós temos, na segunda, terça e quarta, quinta, nós teremos missa, né? Aqui na Igreja Matriz, às 19 horas, e também na Igreja do Destil, às 19 horas. Por isso que eu peguei logo todos os dias, né? Até a quinta-feira. E aí essas missas são denominadas de quê? Missa do Perfume, Missa Penitencial. Na quinta-feira, a Santa se celebra a Missa do Lava Pés, que é a Missa da Ceia do Senhor, onde foi instituída a Eucaristia. Jesus que ali parte o pão e dá aos seus apóstolos, né? Eu diria que a primeira missa, na verdade, foi celebrada presidida pelo próprio Jesus Cristo, né? Por isso se celebra o Dia do Padre, o Dia da Santa Ceia. Na sexta-feira santa, é o único dia que não temos missa em parte nenhuma do mundo, né? E nós celebramos, então, às 15 horas, o Beijo da Cruz, a celebração da Cruz. E, em seguida, nós teremos aí a apresentação do grupo teatral, né? Muito bem já dramatizado nesses anos passados. E esse ano promete, né? Nossa juventude está com todo gás a quem eu parabenizo, né? Os jovens da paróquia de São Mateus, junto aos de terceira idade também, que estão juntos, né? Mas que tem o espírito jovem. E aí, o encerramento começa aqui na matriz e o encerramento vai ser lá no Santuário dos Martes, no Alto da Vitória. Você é nosso convidado, nossa convidada a participar com o paróquiano, também de outras denominações religiosas. É, se estende para todos nós para apreciar também esse momento da juventude e valorizar. No Sábado Santo, nós vamos celebrar, então, a Missa da Vigília Pascal, onde é uma missa, ou seja, um dia bem festivo, longo, porque ali se celebra com muitas leituras do Antigo Testamento, Salmos, também do Novo Testamento e, claro, o Evangelho. Mas nós temos ali a questão do Ciro acender o fogo novo, o Ciro Pascal. Toda uma liturgia perfeita para nós. Então, no Sábado Santo, teremos missa às 19h na Igreja Matriz e também na Igreja do Desteiro. E no domingo, claro, essa missa é Pascal, a missa do Domingo de Páscoa, que será realizada às 8h na Igreja Matriz, às 17h na Igreja do Desteiro e às 19h, novamente, na Igreja Matriz. Uma vasta programação, você é nosso convidado, nossa convidada, venha participar conosco e já desejo a você e a toda a sua família uma santa e abençoada Páscoa, cheia de realizações e de frutos preciosos.